O Passar do Tempo A natureza evoluiu Se adaptando às características da sua região No deserto você vai ver Quantas seróbitas que serão Adaptadas para resistir a sua seca condição E eu, mais ou menos Gostava tanto de você Gostava tanto de você Tanto cacos como exemplo Tanto espinhoso e resinoso Ele fecha seu estômago Contendo a perda de urinário Tanto cuidado, preste atenção Elas também podem ser tóxicas E engrossar as camadas de cera A vida iniciando a transpiração E eu Gostava tanto de você Até você A vida iniciar você Quem é educado com muito frio Também quem adapta A doença você já viu Se adaptou para tolerar A exagiada de matar Temos um vento na glicose Às vezes Dose e sacarose Prova-nos a ajudar As plantas a resistirem o frio E eu Gostava tanto de você Até você Até você Me dá um ser Não faturou Se você me ferrou Nem no laboratório Me ajudou E os estudos Esqueci Vem a partir A recuperação Sua matéria Vou estudar Nem se o conteúdo Você não dá Esse bimestre Eu tiro O A E nunca mais Eu tiro O D E eu Vai, vai Gostava tanto de você 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 Gostava tanto de você